ai meu ouvido socorro, esse negócio ta com mau contato, uma hora vai estourar no meu ouvido, eu sei olá meus amigos, tudo ok? quem fala aqui eu já trago pra vocês o fone que ta embaixo da cadeira e ta fazendo barulho no meu ouvido ai não, não é isso não, ai sai, to com tanto problema aqui em casa, sério, na moral ai meu ouvido, vocês tão ouvindo? não sei se vocês tão ouvindo, mas o fone ta com tanto mau contato esse aqui é Roller Coaster Tycoon, olha só que maravilha, então, ta ouvindo? e agora, o que eu faço? não sei se eu deixo esse negócio pra estourar na minha cabeça, né? vamos ver aqui, Roller Coaster Tycoon esse jogo aqui é legal, esse jogo fez parte da minha infância, então vamos lá, vamos começar tá com uma, um carrosselzinho aqui bonitinho, aqui carrossel, sabe que carrossel gostoso? grande e gostoso aqui ó colocar ele aqui, o carrossel, é entrada e saída, primeiro ó, colocar isso aqui, a saída e isso aqui para entrada porque se botar só isso aqui na entrada, eles não vão fazer fila, tá? carrossel? deve ser carrossel? diz o anime de circo aí, o anime que tem é carrossel? ah sei lá, da delícia, viu? tudo que eu souber com o nome de anime aí, no caso do brinquedo, eu coloco da delícia vou colocar um bem baratinho aqui, ai, vamos ver aqui não, o cara tá indo embora, vai embora não, cara, nossa, tava com 90 conto, esqueci de abrir o meu parquinho fecha, deixa eu ver, deixa eu ver, é, botar o lado do meu canal né, fazer o que? ai que bonito, ai que lindo nosso objetivo aqui é construir um pequeno parquinho né, como vocês podem ver, isso aqui é um parquinho né, ó temos que usar esse um parquinho, ó, temos que usar essa parte inteira, ó ainda podemos comprar mais esse terreninho aqui, ó, que fica um easter egg que até agora eu não entendo que tem esse negócio aqui, eu não entendi esse easter egg, tá? sinto muito ai ai, hhhum de quando que eu posso colocar esse parquinho viking, ah, eu tô, eu tô tendo um problema para colocar esse troço Ah, não, ué Ah tá, o que é isso Não Sai árvores, porque as árvores Somos micus Aqui pronto, sai, não Quero mover você, eu posso? Posso Você vai ficar aqui Pronto Aí eu junto aqui os dois bonitinhos Ai, mas é agora Pera, hum Tem que pegar isso aqui, senão ele vai ficar grudando Olha, ele vai ficar grudado assim Aí, tipo, ele Ele ia grudar aqui, ó Mas, né Não Muito bonito A de kawaii desço O que eu posso botar? Vou com a Mary Olha a Mary aqui One Piece Desço Um real já tá bom Liga Legal isso aqui, porque também tem opções de ienes aqui, cadê? É, moeda, tem real, vou botar ienes Cadê? Ienes aqui, ó Pronto, agora estamos com ienes aqui O dinheiro agora tá em ienes, não tá em português Não tá em real Mas tá em tamers Ai, ai, eu vou botar esse twist Tchau, tchau, tchau Tá-ra-ra... Tá-ta-ta-ra-ra-ra... Ah, peraí, peraí... Ai, ai, ai... Não sei se escreve assim na caixa... PLOT TWIST! AAAA! foi que entendeu essa referência humm, sem dinheiro, tá muito caro aqui é 70 yenes ligado ah, uma dica aqui pra vocês lotação completa não, você coloca qualquer lotação tá que aí se não você botar completo ninguém vai, ninguém nunca vai andar né se não, você só vai andar quando estiver completo e é ruim quando o brinquedo anda um famoso assim, e não ainda muita gente aí, né, a pessoa fica na fila pra sempre, não é assim, não é legal é, o que eu posso botar aqui agora o melhor, eu acho que pera, pera, quanto ao preço desse negócio aqui, grátis o teu o teu anos tá, vou colocar 1500 yenes tá, porque tá achando o que, tá achando que o negócio aqui é barato não é barato, ai meu fone tá dando mal contato de novo eu espero que essas músicas não tenham copyright porque senão eu estarei ferrado tá, aqui vai ser a entrada com essa saída a saída tem que ser sempre menor, tá a entrada tem que ser um pouquinho maior que que a saída, tá a tua boca vamo ver um anime que tenha a tua boca ai meu ouvido aqui, meu meu céu ai, um anime com tua boca ai 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 ai, ai Eu vou botar um anime infantil aqui, não sei, vou colocar os milkyromas, que é anime de lones detetives, que lindo! Quanto custa isso aqui? Grado do teu cu, vou colocar 3,30 ienes, aí ó, pronto. Hum, antes de tudo temos que ver o que tá famoso aqui e o que não tá, tá? É algo típico de parque, você tem que saber os lucros, né? Vamos ver quanto tempo eu divido aqui? Posso ver? Será que eu posso ver? Caramba, ou não posso ver, depois eu vejo, deixa eu ver, tá pra ver? Não, depois eu vejo, olha que porcaria, coisa forte, né? Se vier muito longo eu corto. Pronto, eu estou cortando essa porcaria aqui de árvores, porque as árvores somos Mikus. Pra quem assistiu o especial de Miku lá, já sabe o que eu gravei só o jogo da Miku, vocês vão saber do que eu tô falando. Opa, um negócio bugou aqui. Ué? Ah tá, desbubou. Tá bem. É, vamos construir só umas obliquedas, eu encerro o vídeo, vamos colocar a casa mal-assombrada. Tô aqui mostrando pra vocês esse jogo maravilhoso aqui, que fez parte da minha infância. E esse jogo é antigo pra caramba, é de 90 e pouco, olha só como é que eu tô velho. Ai, eu tô muito velho, na moral. Esse jogo aqui é muito antigo, esse jogo que fez parte da minha infância. Cara velho, né? Vamos ver, vamos ver, ah, jogo de terror. Casa. Ai, 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 peraí. Vamos colocar another, vai. Só lembro desse, another. Grátis do teu fiofó, também é que, é que, é que, é 50 ienes. Tá aqui em uns coisos. E que nem só vê esses buraquinhos que eu coloquei uns quadradinhos, é que você pode botar simplesmente coisa pra comer. Tipo isso aqui, tipo isso aqui, ó, um hambúrguer. Nossa, muito caro. Vou colocar uns mil poucos aqui, sim. Tá, sem encontro. Hum, e também tem que colocar tudo, tudo de beber e comer, tá bom? Esse é o truquezinho. Tá? Tá muito caro, meu desço. Meu desço. E também, você que não é vacilão, você vai botar banheiro, tá? Ai, que banheirinho lindo. Não, banheiro aqui não, tá louco? Banheiro você vai pôr aqui, ó. E você não vai ser cuzão de botar, tipo, preço pra usar o banheiro, né? Eu uso qualquer coisa grátis mesmo, porque isso não é sacanagem, né? Você não quer ser uma pessoa sacanada, não é que eu sou sacana, né? Você não quer ser sacana com as pessoas, não. Tadinha da pessoa. A pessoa quer lá usar o banheiro, você tem que pagar ainda? Sacanagem, né? E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, favorito, se inscreve. Se você quer mais um vidinho disso aqui, eu posso até fazer, tá? E é isso. Obrigado por terem visto e... Adeus.